O amor de Deus fez um milagre em minha vida Ele curou meus pais, Ele curou meus filhos Ele curou minha família e curou a mim também da peste seu poder É como a luz que viaja oferecendo vida às trevas Sua graça é como o amor que tudo perdoa e ama mesmo no sofrimento Sua misericórdia é como a paz que sai do seu coração Crucificado pelo pecado Ele é maior Ele é gracioso Ele é misericordioso e amoroso Ele é perdão e paz Ele é o milagre da vida em minha vida Pois Ele é vida Ele é muito feliz